Fala galera, aqui que a gente tá falando de TIG, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscrito galera, e esse galera, me dêem a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí galera, compartilhem nas redes sociais, vejam seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem, a gente tá aqui ó, exceto um colocado ali com 51 pontos, bora tentar assumir essa liderança né, eu acho que é impossível, porque ó, a equipe do Grêmio tem que perder todos os jogos, o Bahia, o Palmeiras, o Botafogo, o Coritiba e o São Paulo aí, pra gente tentar assumir essa liderança, eu acho impossível isso aí, mas beleza, já não dá mais pra gente assumir essa liderança, ó, já faltando só 4 jogos aí, para acabar o campeonato, bora dar a ideia aqui ó, a gente pega aqui, a equipe do Náutico, depois vem o Atlético Mineiro, depois vem a equipe do São Paulo, e por último, o Flamengo ali fora de casa, contra o Flamengo, a gente não joga muito bem fora de casa com treino, mas bora tentar uma vitória ali, bora pegar o Náutico primeiramente aí ó, bora ver a equipe do Náutico, pode fazer, nossa equipe tá vindo jogando bem, vindo de título, a equipe vindo totalmente animada aí no campeonato, então eu vou botar aqui 3 atacantes, ou 3 mil campo, vou botar 3 mil campo mesmo aqui ó, essa formação aqui, a gente sai bem com essa formação, nosso capitão, vou deixar aqui com o nosso goleiro, não, vou deixar com o nosso zagueiro aqui ó, com esse aqui, e é só essa mudança ali, vamos aqui, vamos contra a equipe do Náutico, deixa eu ver, eu acho que, vou botar aqui ó, Fernando de Lazeri, cadê ele? Fernando de Lazeri, aqui ó, vou botar Fernando de Lazeri aqui no lugar de Manuel Oliveira, e Igor Matos, deixa eu botar aí no segundo tempo. E é isso, galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Náutico ali ó, gente, começou muito mal ali no primeiro tempo, Eric, faz 1-0 para a equipe dele, já não consegue um empate ali, aqui, Bruno Belin, agora deu 8 chutes contra 5 ali da equipe do Náutico, estamos bem, temos que eu posso bola também, então bora aparecer segundo tempo, galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Náutico, 1-1 na partida ali, pode ser um golzinho pra gente, não vai ser, vamos lá fazer uma mudança aqui ó, vou botar aqui, Igor Matos aqui no time, deixa eu ver, vou tirar aqui esse Vitor Miranda, ou, não, eu acho que vou deixar assim, vou deixar assim, a gente tá indo bem, estamos conseguindo ali um empate contra o Náutico, essa reta final, a gente consegue ali fazer um golzinho, olha ó, Igor Matos, ele entrou muito bem, a gente consegue a vitória ali, Fernando de Lazeri também, enfim, mas, foi muito bem, um ataque virado em cima do Náutico, contra o Lanterna do campeonato, agora bora ver aqui ó, tem um Jadson aqui, que tem emprestado o guarda-prêmio, então vou emprestar aqui ó, Jadson, para ele voltar um pouco melhor lá, não, já é bom, o cara já é bom, quando ele voltar, vai voltar impossível, não é, valeu, vou deixar que eu agora Náutico aqui, vai ser o nosso título agora, por enquanto, agora bora pegar a equipe do Atlético, Atlético Mineiro, que está onde, o Atlético Mineiro tá aqui ó, cadê, cadê ele, Atlético Mineiro, oxem, perdi, ó não, tá aqui ó, tá aqui ó, com 40 pontos, bora tentar ganhar pra eles, a gente tá ali com 54 pontos, e o Grêmio perdeu, o Grêmio perdeu, mas o Palmeira conseguiu a vitória, então a gente tem mais comum, assumir a liderança, agora bora pegar a equipe do Atlético, vai ser fora de casa, bora botar aqui ó, defensivo, deixa eu ver, esse 4-4-2 defensivo, bora testar, eu passei, foi uma, fiz só que eu fui com essa forma assim, bora ver que pode dar certo ali, contra a equipe do Atlético, deixa eu ver, o Igor Matos jogou bem, hein galera, Igor Matos aqui, eu vou começar com ele nesse primeiro tempo, já com o Raikardinho, como batendo aqui, de falta, e bora ir para esse primeiro tempo ali, contra a equipe, do Atlético Mineiro, e esse que é a FUNK, vamos ali, contra a equipe do Atlético, ele começou muito mal ali, um assalto ali, para a equipe do Atlético, bora-te, bora virar esse joguinho, nossa, a gente consegue um empate ali, logo em seguida, bora ver que a gente, tá mal no jogo, estão muito melhor com a gente, deixa eu ver o que a gente pode fazer, vou, acho que vou adiantar, com o meu campo, deixa eu ver aqui, se o Igor Matos, galera, vou deixar assim, bora testar a nossa equipe, bora deixar assim, essas formações, assim, um pouco mais de tempo, então, vamos aqui, vamos aí, para esse assunto do jogo ali, contra a equipe do Atlético, 1x1 ali, contra o Atlético ali, nessa reta final do jogo, bora aqui fazer uma mudança, bora atirar aqui, ó, botar aqui o Nelson correu aqui no time, vou botar ele aqui no HDC, aqui, vou botar aqui de lado, deixa eu ver aqui no ataque, tá bem no meu campo, é, o meu campo tá um pouco cansado, mas tá para levar, bora aparecer esse assunto do jogo, bora aqui esse Abelardo Jr. aqui, ó, nesse, nesse assunto aí do jogo, 1x1, nossa, eles fizeram um gozelo em ganhar, não conseguimos a vitória ali, perdemos, fora de casa ali, contra a equipe do Atlético Mineiro ali, bora ver aqui, ó, agora bora pegar a equipe do São Paulo aí, que é onde que tá o São Paulo, o São Paulo está aqui, ó, em sítio colocado ali, com 56, tá ali em cima da gente ali, com 2 pontos a mais, bora tentar ganhar esse jogo, bora ver quem é o artilheiro aqui do campeonato, deixa eu ver aqui, ó, artilheiro aqui do campeonato, campeonato brasileiro, Série A, tem aqui o Marcinho do São Paulo ali, ó, com 17 gols, tem aqui do Havaí, tem do Grêmio, Luan, tem aqui Bruno Nazário do Guarani, cadê o da gente, a gente não tem nenhum por aqui não, deixa eu ver aqui, mas tem aqui esse Patrick Campos, tá ali com 11 gols, só tem 11 gols aí no jogo, nosso cara fez 32 jogos e só fez 11 gols, beleza, eu acho que ele também conta, eu acho que só conta dessa temporada, né, e o cara só fez esses gols aí, ó, só fez 11, era ter feito mais um pouco aí, era pra gente tá ali em cima, mas ele não fez, agora bora pegar a equipe do São Paulo ali, ó, pelo campeonato, deixa eu ver aqui se, falta um jogo aí, né, falta mais um jogo, vai ser aqui contra o Flamengo, vai ser o último jogo, então, vamos dar aqui a formação, o jogo vai ser dedicado, vou botar aqui o ofensivo, 4-4-2 ofensivo, vou tirar aqui o Patrick, vou começar aqui com o Abelardo Júnior, e vou levar aqui, cadê o Fernando de Lazaro aqui no meio, ali como opção, e é só aquela mudança ali no ataque, vamos ali contra a equipe do São Paulo, é um jogo difícil, hein, vai ser um jogo difícil, ah não, vou tirar aqui esse Vitor Santos aqui, ó, porque tá ali cansado, então, bora botar ele aqui, Nelson Corrêa, e bora levar aqui esse Gabriel, vou levar esse Gabriel aqui, ó, vou levar esse Gabriel aqui, é, fomos aqui, vamos agora sim, para aí, contra a equipe do São Paulo, ali, eu vou deixar aqui pelas laterais, e isso galera, fomos aqui, vamos ali, contra a equipe do São Paulo, ali, uma salve pra gente ali, apelado, entrou muito bem, entrou ali fazendo um golzinho, bora ver, ó, 1-0 primeiro tempo contra o São Paulo, a gente tá bem, 8-1 pra cada lado, 50% de bola pra cada lado também, tá pra gente conseguir uma boa vitória aqui, com o Placar Elástico, hein, bora tentar, e ó, nosso time não tá cansado, então, vamos aqui, vamos aí, para esse segundo tempo, eles conseguem um empate, ali, a gente consegue mais um golzinho, olha, com o Ricardinho, bora fazer uma mudança, bora tirar esse Manoel Oliveira, bora botar aqui esse Fernando de Lazaro, sério, e eu acho que só essa mudança, é só essa mudança aí, vamos pro restante do jogo ali, contra a equipe do São Paulo, 2-1 pra gente, vai capar o jogo ali, contra o São Paulo, essa aí a gente faz mais um golzinho ali, de falta ali, com o Ricardinho, faz mais um, 3-1 ali, contra o São Paulo, a gente tá bem demais, do campeonato, mas no campo foi Ricardinho, tá jogando muito aí, nosso meu campo, é, foi bem ali, nosso time, ao todo ali, e nael tá indo bem, nael tá indo bem, 5.8 ali no jogo, deixa eu ver no último jogo, ele jogou o último jogo, eu nem lembro, não lembro se, contra o Atlético, ele jogou contra o Atlético ali, foi mal, na estrelada ele foi mal, mas agora bora pegar a equipe do Flamengo aí, é o nosso rival, esse jogo que o jogo pegou a gente, na final da Copa, eu vou botar no 4, eu vou deixar essa formação, a gente tá indo bem, com essa formação, bora ver se ele consegue, ganhar para o São Paulo, pro Flamengo, eu vou botar aqui esse Vitor Santos, que eu deixei ele aí no banco, vou botar aqui pra cá, deixa eu ver, o ataque, vou deixar, de Igor Mato, vou começar com o Patrick Campos, se ele não joga bem, eu tiro ele, e coloco aqui, esse Igor Mato, hoje eu vou deixar a Fernanda Lazzara, ali como opção, é, esse é o time, vão que vão ali, contra a equipe, do Flamengo, esse é o time, eu vou deixar, eu vou deixar pela laterais, e esse é o cara, vão que vão ali, contra a equipe, ali do Flamengo, ali ó, 0x0 por enquanto, a gente jogando fora de casa, fora de casa, a gente não vem bem no campeonato, jogando fora de casa, mas, vocês estão vendo aqui, o jogo está equilibrado, a gente tem a pós-bola, deu 3 chutes, contra 4, jogo totalmente equilibrado, ali contra o Flamengo, nossa, vou ter trazido o Gabriel, galera, pra botar aqui, no lugar de Vitor Miranda, aqui, que está cansado, vou deixar mais um pouco, vou que vão aí, para esse segundo tempo, ali ó, 0x0 contra a equipe do Flamengo, no nosso, uma 0x0 contra o Flamengo, e a gente consegue, ali, empate, ali com o Leandro Oliveira, bora fazer uma mudança, aqui, deixa eu ver ó, vou tirar aqui, Vitor Miranda, vou dar pra cá, esse, Vitor Santos, e bora, botar aqui, Nelson Corrêa, e, vou botar aqui, Fernando de la Zera, botar Fernando de la Zera, pronto, só essa mudança, aí, vão que vão aparecer, tanto do jogo, não quero mudar, mundo ali na frente, a gente, nossa, ali, 3x1 para a equipe do Flamengo, contra o Flamengo, fora de casa, a gente não joga bem, na final da Copa do Brasil, a gente ficou, no empate contra ele, mas conseguimos o título, assim, acabou aí o campeonato, para a gente, conseguimos ali o título, da Copa do Brasil, conseguimos a faga, na Libertadores da América, e aqui ó, tem um Mundial de Clubes, bora ver quem está na final, do Mundial de Clubes, São Paulo, nosso, São Paulo, no Mundial de Clubes, ah não, está na sem final, sem final, Raja Casablanca ali, contra São Paulo, e o São Paulo deu 3x0, jogou muito o São Paulo, e afinal, tem São Paulo, contra a equipe do Querétaro José ali, e bora ver, que vai ser campeão, do Mundial de Clubes, e o, nossa, não sei se eu vou ver, se tem jogo de volta aqui, não tem jogo de volta, então, Querétaro José ali, do México, é do México, é do México, é campeão aí, do Mundial de Clubes, em cima da equipe do São Paulo, tem clubes aqui chamando, mas não vou para nenhum, a gente está aqui, na nossa equipe, rumo, ao Mundial de Clubes aí, deixa eu ver ó, aqui estão os campeões aí, do São Paulo, Tottenham campeão da Liga dos Campeões, nossa, o campeão aqui ó galera, o Tottenham ali, foi campeão, da UEFA Champions League ali, deixa eu ver, Estados Unidos aqui, Copa do Mundo foi, Uruguaia que a gente viu, aí que eu me lembro, foi o que eu lembro, foi isso aí, a Rajacablanca, Casablanca foi liga, dos campeões, CAFs ali, e tá aí, com os demais campeões aí, dos demais campeonatos, como é que tem os estaduais aqui ó, também dos campeonatos aí, que a gente tá, aqui do Brasil né galera, do Brasil, e o Náutico foi campeão aqui, do Pernambuco, deixa eu descer mais um pouco, aqui a gente foi campeão aqui, do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, e aí estão os demais jogos ó, então os demais jogos, então bora por aqui, e bora marcar aqui, dois amistosos aqui pra gente, pra gente fazer nossa pré-temporada, primeiramente eu vou fazer, contra o Barcelona, vou pegar o Barcelona, deixa eu ver aqui ó, cadê o Campeonato Espanhol, cadê, cadê o Espanhol, cadê o Espanhol, já eu quero fazer logo aqui, uma contra o Barcelona aqui, bora fora de casa, é vai ser, não, eu quero dentro de casa, eu quero dentro da nossa casa, porque fora de casa, a gente não choca bem, é recusou, então, eu quero dentro de casa, eu quero jogar dentro de casa, deixa eu ver que eu sou o Real, o Real também não quero, então eu vou contra o Barcelona, fora de casa, bora ver ali ó, aceitou, 450 mil, e o próximo não vai ser espanhol, bora ver um outro aqui ó, vou fazer contra o time, eu vou fazer contra o time aqui ó, da França, da segunda divisão, vai ser aqui contra, cadê, cadê o Troyes, é o Troyes aqui ó, esse Troyes, é Troyes, é Troyes não, é Troyes, bora ver dentro de casa, você aceitou a 100 mil ali, contra o Troyes, a gente vai fazer nossa estreia aí, no campeonato, bora aqui por lá, a gente vai fazer nossa misturada contra o Barcelona, mas vai ser no próximo vídeo, porque, o vídeo já está a um bom tamanho aí, eu não quero ficar muito mais grande, para não demorar para subir para o YouTube, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, e até o próximo vídeo, fui!